O encontro empreendedor ocorreu no auditório do Hotel Alecrim na noite dessa quinta-feira e teve início com a palestra do coordenador do projeto Balaiada, professor Jânio Telles, onde ele demonstrou o potencial histórico, cultural, econômico e turístico que pode ser explorado pelos empresários. O empresariado precisa ver a oportunidade que o tema Balaiada pode oferecer enquanto visibilidade, enquanto vitrine para a cidade de Caxias e toda a região nordeste maranhense. O encontro empreendedor foi promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, em parceria com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Sala do Empreendedor, Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias e Sindicato dos Logistas. Durante o evento, o SEBRAE homenageou com troféu de reconhecimento os destaques empresariais e parceiros da entidade. O encontro é um encerramento das atividades do ano de 2018, um ano que foi bastante demandado por clientes, por empreendedores de Caxias e região. E hoje, na verdade, é um grande encontro, é um grande momento, é um momento que a gente vai celebrar essas conquistas, todas essas ações. E um momento também de aprendizado. E o SEBRAE aqui, durante esse ano, como nos anos anteriores, nós trabalhamos aqui os pequenos negócios, potenciais empresários, sempre com parcerias, aqui fortemente com a Prefeitura, com a CDL e com o Sindicato de Logistas. E a nossa atuação aqui se deu na questão de a gente promover inovações nas empresas. A palestra magna com o tema Empresa Familiar, Ameaças e Oportunidades foi ministrada pelo fundador do Instituto Empresariar, Cícero Rocha, especializado em prestar consultoria para empresas familiares. É importante se dizer que isso é objeto de mais de 16 anos de estudo, onde eu fui buscar fora do Brasil metodologias, mas adequar a realidade da empresa familiar brasileira. Porque, apesar de ser as mais rentáveis, as mais lucrativas, as que crescem mais rápido, entretanto, no Brasil, morrem com muita facilidade. Mais de 70% não chega nos filhos. Então, o objetivo do Instituto foi exatamente como fazer para que isso aconteça, perpetue. Estudos demonstram, segundo ele, que 80% das grandes empresas são familiares, mas 70% delas não chegam à segunda geração, 87% não conseguem chegar aos netos e mais de 95% não conseguem chegar aos bisnetos. Por esse motivo, ele resolveu ingressar nesse ramo para salvar as empresas. Então, o nosso objetivo é exatamente estar passando no Brasil inteiro para mostrar que existe método para isso. É fantástico poder trabalhar com o filho, com o neto, com a neta, entretanto, isso precisa ser feito com profissionalismo, com metodologia. E aí E aí Obrigado.